Hoje é um dia de bugar a mente de vocês, porque é dia de picanha, mas é picanha de porco, picanha suína, que foi comprada no galeto do recreio. Como assim? Eu que comprei, então tipo, agora que eu me toquei. Você não tinha parado de pensar nisso, né? E o outro é blackjack. Um blackjack não é um jogo de azar? É. É um jogo? Ou é uma joga... Ou é o... Eu acho que é um jogo. Eu acho que é um jogo. Será que é tipo um... 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 um jogo aqui? Você pede a picanha e aí ou pode vir de carne, de bovina, suína ou de frango. Olha, levando em consideração o tamanho dos pacotes, eu já diria que você tá com azar. Pô, mas esse daqui foi R$35,77, esse aqui foi R$99,90. É, mas você não sabe o que que vem, né? Eu quero saber. Isso aqui faz parte de qual? Daqui? Que isso? É sério? Ele é enorme. É sério isso? É sério. Eu também me surpreendi quando eu fui receber. Não... não diz nada lá. Só... Pô, esse aqui tinha que ser mandado transportadora. Tá. Ah, aqui tem uns adicionais porque você colocou... É isso, Roque? É pra... os dois pedidos baterem. Vamos lá. Basicamente, um restaurante vendia a picanha suína com feijão, vinagrete e fritas. É isso? E arroz. E arroz. É, ainda bem, né? Arroz é importante. E aí, pra poder bater e ter a comparação, Roque adicionou feijão, vinagrete e fritas do restaurante mais barato, do Black Jack. Exatamente. E continuou mais barato, inclusive. Continuou mais barato. Enquanto esse continuou R$99,90. Esse tá R$35,77. Mas assim, eu sei que tamanho não é documento. Porém... Peso é, né? Pô, pode ser ali uma quentinha só de arroz. Exatamente, filha. Pode ser esse aqui só de arroz. Nossa, imagina uma dessas aí só de vinagrete. Eu acho que eu ia gostar. Nossa, eu ia amar. Teve uma época que eu tava comendo vinagrete todo dia, começando a dar dor no estômago. Aí eu parei. Vinagrete, cacete, molha campanha. Pô, todo dia. É que assim, vinagre, né? Porque eu não posso comer vinagre. Então, acho que... Qual é isso? Ah, eu não tinha vinagre. Que colei a graça é maravilhoso, meu pai. Eu comecei sem vinagre. É que eu não posso comer vinagre. Ah, só com azeitinho e limão. Azeite, mas não pode limão também. Ah, então não tem graça vinagre. É azeite, pimentão, cebola e tomate. Esse tem 759 gramas. O que é bastante quentinho, inclusive. É. Esse tem... Cuidado pra não derrubar, pelo amor de Deus. 2,348 kg. Agora, vamos lá. 2,348 kg dividido por 3. 2,348 dividido por 3 dá 782. Ou seja, 35 vezes 3 dá 105. Enquanto esse ter 100 reais, esse daria 105, aproximadamente o mesmo peso. Bom. Eu não tinha pensado nisso, né? Ou seja, a gente está comparando basicamente a mesma coisa, tá? Se você for olhar proporcionalmente falando. Mas vamos começar aqui pelo barato. Já que é um jogo de azar. Vamos ver se a gente está com sorte. Só joga o que você pode gastar. Só tem um negócio mesmo. Mais nadinha? Nada. É uma sacola. E é branco. Eu achei que o nome fosse blackjack. Nossa senhora, não. Vai para o outro lado. Deixa eu ver. Pô, mas é que eu não sei se eu quero que você veja. Acho que uma pessoa só sofrer já é o suficiente. Ah, não. Eles cortaram. Tipo, esse não é o problema. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com muita calma aqui nessa marmita. Está muito bonito. Está lindo. Você abre isso e fala. Pô, a batata... Ela até parece que não está murcha. Você olha e você até acredita, sabe? Parece aquela batata de vitrine. Que o pessoal bota esmalte para poder durar mais tempo. Parece que não está murcha. Não, a marmita está bonita. A marmita está bonita. A questão é... R$35,00 na marmita. É. Eu não gosto quando cortam a minha carne. Nunca cortaram a tua carne? Só quando eu era criança, minha mãe cortava. Mas assim, quando eu peço comida assim, eu gosto que venha inteiro. Parece que eu sou incapaz de cortar a minha própria carne. Vira tudo. Calma. Vira tudo e vai bagunçar tudo. Não, faz assim, ó. Calma, filha. Olha aqui. A primeira coisa que eu preciso comentar para vocês é que a quantidade de picanha é ridícula comparada à proporção do prato. Isso considerando que a marmitex é uma marmitex de picanha suína. Exatamente. 600 gramas, ou seja, tem menos de 200 gramas de carne. Outra coisa. A carne suína é muito mais barata do que a carne bovina. Muito mais. Eu gosto de carne de porco. Gosto bastante. Mas é muito mais barato. Ou seja, a quantidade que veio é muito pouco comparado ao que deveria vir. Não tá bom? Não. É muito boa mudança total, assim, no tom, né? A indignação e depois tipo, hum? É que uma marmitex mexe comigo. Você pode até não tentar esconder mais forte que você. Uma coisa esquisita da carne de porco é que ela tem que ser bem passada, né? É, falam isso, né? Não. Não dá alguma coisa. Até que ponto isso é verdade? Também não sei. Nunca parei pra piscitar. Eu acho que isso é mais por causa das condições que o porco normalmente vive, né? Aqui. Mas qual a diferença disso pra um boi? Não é cultural, mas é tipo, né? É porque, por exemplo, na Alemanha tem um patê de carne de porco cru. Mas a carne de porco é a carne primária, não é? Não é a mais famosa? Não sei se é famosa ou se é a que tem mais quantidade. Acho que acho que o porco foi muito difundido na Europa. Que por aqui é, obviamente, o boi, né? A gente tem o boi e até o próprio frango eu como mais. Mas acho que não. Na Alemanha, pelo menos, eu tenho onde eu sei e é porco, né? Não sei se tem outro lugar também. É, eu gosto de ambos e eu não entendo o porquê que tem que ser tão bem passado. Mas tudo bem, eu gosto. Eu só acho que tem que ser mais... Aí eu vou no contra, né? A pessoa que sempre falou, não sei o que, fit calorias. Eu acho que tem que ser mais gordurosinho. Ai, também. Às vezes eu acho muito seco e falo, cadê uma gordurinha? Acho que tem que ter um... Sabe, aquele... Você dá aquela espremida, dá aquela pingadinha no óleo. Você tá brilhando que nem os beiços, fica brilhando, sabe? Depois que você come batata frita. Aí com os beiços parece que você passou coca no gloss. Ai, que bonito teu gloss. Não, não, é... É banha de porco. Uma costela. Eu acho que carne de porco tem que ser assim, às vezes. Tu sabe que fast food, essas coisas, eles fritam tudo em banha, né? Dá gostinho, né? Mas tem gente falando também que é mais saudável. Não sei se ainda faz. Acho que não faz em óleo, não. Eu vou falar pra você, cara. Eu nem sei mais o que é mais saudável e o que não é. Porque três anos atrás era saudável comer gordura. Porque gordura não engordava. E carboidrato da dieta cetogênica. Aí você não pode comer ovo, porque o ovo faz mal. E leite faz mal também. Só que leite dá cálcio. E ao mesmo tempo, o leite não faz mal. A não ser que você beba cinco litros de leite. Não, quinze litros de leite. Tem algum bagulho assim, eu vi. Tipo, você não sabe mais o que faz bem e o que faz mal no mundo. Eu vou viver a base de biscoito globo. Não é recomendado, não. Muito nutritivo e saboroso. Não é nenhum, nem outro. Eu acho que tudo em excesso faz mal. Por que que o nutricionista fala que você pode começar lá da vontade, então? Mas ela em excesso vai te fazer mal. Você só vai comer ela. Então ela ia... Aí vai faltar alguma coisa. Vamos lá, picanha suína aí. Tá seca. Tá seca? Tá, tá seca. Mas tá bem temperada. Tá. Vinagrete, o molho à campanha. Olha o que tá. O molho à campanha... Olha que curioso falar isso. Ele tá meio azedo. O molho à campanha é meio azedo. É. Mas parece que tá um azedo de azedado. Entendeu? De velho. É a sensação que eu tô tendo. Não sei. Pode ser porque ele não veio separadinho. E aí ficou aqui dando aquela condensada na parada. Daí uma misturada com o bagulho do feijão. E passou um gostinho de azedo. Mas nada aqui te impeça a comer, né? Nem se tivesse mofado. Ele tá variando, pô. Ai, não, Bruno. Tu já comou comida estragada? Já. Já. Não, já. Já sem querer. Ah, não. Cara, já que é uma barata do meu prato, eu comi. Não, é uma barata. Eu tirei ela do meu prato e comi. Ah, não comeria, não. Por um momento eu fiquei em dúvida. Eu não comeria. Uma barata voadora. Eu não tinha o que comer mais. Comia barata. Mentira. Fritava ela. Você viu que ela ficou sem graça, né? É. Ela ficou, ah, não, comia barata. Meu Deus, as coisas que a gente passa, né, gente? Meu Deus do céu. Bom, até o ponto, até o presente momento, só me ganhou o fato de ser um marmitão, ter um arroz e feijão bolado. Tipo, eu gostei. Mas não gostei o suficiente pra falar que vale a pena pagar 35 reais. Agora, em defesa do estabelecimento, se fosse só a marmita... De vinte e conto. Mas aí vinha o quê? Só a picanha? Arroz e farofa. Ué, não veio farofa? Veio. Onde você tá vendo farofa? Ah, tem. E aí vem só arroz e farofa? E a picanha? Nossa, ia ser... Essa picanha seca só com arroz e farofa? Ia ser muito seco. Tá bom, vamos pro galeto do recreio que vende picanha de porco. R$99,90. Agora que eu parei pra pensar. A gente já pediu tanta coisa daqui da região, e muitos têm o nome recreio. E aí eu lembrei que recreio é o intervalo da escola também. Imagina, no meio da escola, no prato da escola, você comando um galetão. Tinha uma garota na minha escola que levava tomate de lanche. Ela sofria bullying? Ah, eu não lembro, mas provavelmente eu fiz bullying com ela, porque ela comia tomate. Nossa, eu levaria muito feliz tomate. Pô, tomate? Eu levava fandangos, levava bonitão. Eu já contei isso, né? Que as crianças da Alemanha levam pão preto, pepino e tomate pra escola. E pimentão. Não, pimentão não dá não. Primeiro dia. Porque eles comem muito pimentão, assim, como se fosse um snack. Eu não sei o que é pior, a Isa burguesa aí falando que levava fandangos, cheetos e etc. E bullying na garota de tomate. Não, gente, eu não fazia bullying com ninguém. Eu tava zoando. Ou o Bruno que estudava com as crianças que levava pão preto, como se eu não tivesse estranho o suficiente, e salada. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Gente, rapidinho, só um adendo. Eu nunca fiz bullying com ninguém, tá? Duvido! Eu sofri muito bullying, mano. E pior que eu não sabia usar o poder que eu tinha. Porque, assim, quando eu saí lá da Alemanha, eu tinha terminado a quarta série, voltei pra cá, por causa de casos que não vem a comentar, eu tive que fazer a quarta série de novo. E aí eu era a maior pessoa na quarta série. Mesmo assim, beleza. Como era a quarta série, ainda era tranquilo, né? Porque a galera, ah, todo mundo amiguinho, legal, haha, olha, peitinhos. Era isso, era a quarta série. Mano, mas eu comia muito no recreio. Todo mundo que eu pedia um pouquinho, me dava. E eu não sei se ficava com pena ou se ficava com medo. Eu sei que todo dia eu comia pelo menos ali uns três pacotes de torcida. Será que você pedia mesmo? Eu pedia, falou, me dá um pouquinho aí, namorado. Será que você pedia assim? Não, pô, eu pedia, mano. Eu nunca fizesse que eu sou violento na escola. Eu apanhava pessoas do teu tamanho na escola. Nossa, no dia, no único dia da minha vida, que eu fiquei com raiva e fui revidar no garoto. O pai do garoto vira e me bateu. E o pai do garoto era melhor que eu. Vamos lá. Olha, eu gostei da sutileza. É pra respirar, né? Vamos abrir um buraquinho pra respirar. É o mãozinha de todo mundo em pânico. Duas pessoas pegando a referência. Ó, veio muita batata, mas tá feio. Que batata feia. Essa que é boa. Não é, não. Mentira o que eu disse. Não, tá feio, não. Nossa, veio muita batata. Olha, eu vou fazer uma coisa meio nojenta. Era farofa? É batata, mas ela tá toda farelenta. Então ruim. Você derrubou tudo. Olha a tua blusa, cara. Não. A blusa tá limpa. É farelo. Vai sair. Aí. A gente já pediu muita batata ruim, mas essa daí, na moral. Essa daí. Prova aí. Uh. Rui. Eu queria muito que, em momentos espontâneos, como se tivesse câmera na cara da Isa, que ela falava... É ruim. Falta sal? Por que ninguém bota sal em batatas? Eu não sei, cara. Porque você tem que botar sal a gosto, gente. Pelo amor de Deus. É, mas cadê o sal pra poder botar a gosto? Ah, tá na cozinha. Será que isso faria a experiência melhor? Não sei. Não, acho que não. A batata tá ruim mesmo. A batata tá ruim mesmo. Mas olha a farofinha também. Pera aí. Eu tô reclamando da batata tá farolenta, mas eu gosto da farofa farolenta. Enfim, é hipocrisia. Não é? Imagina. Eu como agora e tem gosto de batata. Aí tu come agora e tá macio. Tá crocante. Eu percebi que farofa é a especialidade deles, hein? Tanto na batata quanto na farofa. Aí, tu tinha razão. Mentira. Tu tinha total razão, mano. Meu Deus, gente. Um quilo de... Quanto de arroz tem? Na moral. Deve ter umas 600 gramas aí. 591. Isso que eu tiro a tampa, né? Se bobear com a tampa, deve ter ficado isso. Yara, ó, amanhã não precisa fazer arroz não, hein? Exatamente. Pra semana inteira, tu quer dizer. Bom. Fresquinho, temperado? Não. Aí é que tá. Tá bom. Ele tá no ponto. Ele tá al dente. Mas ele tem um quesinho de atacado, sabe? De que faz embu, que tipo, lava pouco, tempera menos do que deveria. Tem um... Calma. Pera. Não é isso. Não é isso. Mas é a única palavra que eu consigo encontrar pra descrever. Tem um gostinho de sujo. Mas não é que tá sujo. Entendeu? Sabe um gostinho do arroz que não foi lavadinho? O que tem muito arroz na fã. Você conseguiu pegar? Aliás, eu... Não, esquece. Mas eu entendi. Ó. Vê se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Não tá sujo, cara. Ah, eu não sou sumelê de arroz igual você. Acha bom? Achei bom. Hum. Eu acho que eu entendi. Eu mastiguei. Sa... É... Na respiração até sai assim. Não sei explicar. Isso. Não sei explicar. Tá vendo? Eu não tenho outra palavra pra entregar. Mas tá bom. Tem algo industrial ali. Isso. Industrializado. Mas não tá bom? Tá, tá bom. Mas tem alguma coisinha assim que é... Um tempero pronto? Não, porque o tempero pronto dá pra acertar. Não é aqueles temperos... Sabe aqueles temperos que vem no pote que vem alho, sal e cebola junto? Sabe? Não é isso. Não é isso. É, não é isso não. Deve ser tipo aquele meu arroz. Meu... Meu feijãozinho. Tem um tempero desse que é meu arroz que você taca. Tem um que é meu whatever aí. É meu alguma coisa e você só taca ele e o seu arroz fica delicioso. Eu nunca taquei só o tempero pronto. Você nunca tacou? Só o tempero pronto não. Tem que ter um alhinho e um sal. Prova, prova. Vê se você consegue. Ó. A gente prova que tá tudo sujo aqui, pô. Olha no fundo. Olha no fundo. Não, ele tá gostoso, mas... Ele tá bom, mas olha, ó. Dá um... Dá um... Dá um... Entendeu? Tá muito na cara. Não dá no fundo não. É. Dá pra eu subir direitinho. Então tá bom. É isso. Gente, meu paladar demorou tanto pra sentir. É tipo, eu senti, mas eu queria ser condizente com a Isa. Parece que a coisa quando você faz muito arroz junto, a panela fica. Eu diria... Ele vai comer a farofa. Não, é a batata. Não, é a farofa. Ah, é a farofa. Entendeu? Ah, esse feijão tá bonito? Então, cara, as coisas... Menos a batata tá horrorosa mesmo. As coisas tão bonitas. Ah, esse feijão tá bonito mesmo. Nossa, aqui eles acertaram em setecentos. Aí, menino, vai levar esse feijão, não. Ah, não. Eu não tenho feijão em casa. Tem feijão da Yarinha aí. Pô, você que tem gosto de feijão da tia da escola. Lembra? Foi o gosto de feijão da tia? Eu quero descobrir qual é. Vou deixar pra você, porque isso aí é sua memória. Na memória, eu tinha que lander o próprio. Você não provou o Molha Campanha? É verdade. Tê-lo como cliente... Cliente. Só saiu. Tá lembrando demais dos seus vários tempos. Tê-lo como cliente é um prazer. Obrigado. Depois ele não tá picadinho, ele tem um espatocão. Pra poder dizer, ó, tem um espatocão, irmão. O que rolou? O que aconteceu? Não é possível que seja bom. Hum. Calma. Eu estranhei. Eu estranhei porque ele não tá com vinagre. Não tá com vinagre? Não. Prova. Vê se... Vê. Quer que eu prove pra ver se tem limão, Rafa? Não. Não tá. Não tá. Tem azeitona? Tinha uma azeitona no meio da farofa. Ah, da farofa. Sustra. Ninguém coloca azeitona no vinagre. Você quer vinagre? Pô, perna, pode acompanhar. Eu estranho. Eu tô nem um susto. Mas eu acho que ele tá meio velho. Deixa eu ver. Prova. Pega um pouquinho, só pra poder confirmar. Tem que ser um pouquinho, né? Confirmar. Não tá com cheiro mesmo, não. Quando a gente não pode, a gente fica... É porque ele tá com... Eu não sei se ele tá... Eu não... Eu não posso encostar no meu lábio, tá? Peraí, vou ter que virar. Tá. Mas muito pouco. Mas tá aguado. Tá esquisito, não dá? Parece que nem azeite tem. É. Estranho? Estranho mesmo. Tá esquisito. Fizeram com água. Era mais fácil deixar sem molho. É, eu senti um gostinho de velho. Parece que botaram água nisso aí, pra render, sei lá. Eu não gostei, não. Esse vídeo aqui tá um meio termo, entre bom e ruim. O feijão, 700. Nossa, o feijão e a farofa, 25 mil. A batata, menos 44 Z. E o molho da campanha? Elevado a 2. Negativo. Mas comendo a batata, eu tô pensando numa parada muito interessante. Eu acho que ele, a batata, foi por causa da quantidade, sabia? Olha só como é que tá furado o isopor. Eu acho que ela continua se assando por muito tempo. E por isso que você pensa que ela fica meio ressecada, sabe? Pode ser. Pode ser. Vamos ver. Teoricamente, isso aqui seria só a picanha. 383 gramas. Também, aproximadamente, o que veio aqui. Para pensar. Mais por... Oh! Oh! Aí. Aí, tá vendo? Não veio cortada. Olha a diferença. Não veio cortada. Você é capaz de cortar, você consegue. Olha o colesterol. Olha aqui. Um pedacinho de colesterol. Colesterol bom, pô. Colesterol bom, pô. Colesterol do bem. É, tem o ruim e o bom, né? Não tá nem ressecada. Por conta da gordura. Tá bom. Olha, aqui, eu vou dizer que... Qual é o meu recreio do quê? O galeto recreio ganha. Ganha essa disputa. Porém, ele tomou penalização na batata, no vinagrete e no arroz ficou neutro. Porém, ele ganhou bonificação na gordurinha da picanha. Nessa... Olha essa cor, cara. Nossa, tá dando... A minha carne de porco não fica com essa cor, não. A carne de porco fica... Cor bege, cor de calcinha de volta. Tá botando mais um, cara? Não. Ele botou outro prato. Depois, eu vou provar o... Ah, entendi, entendi. Você tinha só provado só a carne antes, né? Pra provar o combo, né? Uhum. Então, tá faltando... Não, tá faltando a batata não? Batata em um molhinho? É, tá faltando o molhinho e a batata. É pra provar o combo. Tá molhadinho. Hum. O outro não vale a pena. Desculpa. 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 Picanha suína é mais barata que pequena bovina e custou 35 reais. Veio seco desse jeito que pivesse... Ah, não. Não. Não valeu, não. Esse aqui errou, mas eu ficaria feliz. Mas quem não erra, né? Quem não erra na vida? Bora voltar pra sala de aula. Acabou o recreio. Cadê seu pão preto com pimentão, sei lá? Pão preto com pimentão. Acho que a gente tinha que fazer um vídeo disso. Aí, eu... Hum. Preparando um café da manhã de países diferentes. Merenda escolar de países. Pô, só sei do... O Brasil você vai comer o que? Torcida? Fandangos, torcida. Tomate? Fandangos é pra quem é burguês, que nem a Isabel, tá? Porque a gente que é ferrado não comia fandango, não. Você comia fofura? Você sabe quanto é que é o Fandangos? Eu comia fofura. Cara... Fofu das vezes. No meu tempo, não era Fandangos. Era aquele que era igualzinho ao Fandangos, mas era... Skinny. Tem uma ideia da minha idade, na minha época. Nossa, só por eu começar a falar na minha época. Na minha época, eu conseguia comprar na lojinha, que vende doce, 10 balas por 10 centavos. Tinha bala de 1 centavo. Ou seja, pra ela custar 1 centavo, ela vinha embalada, tá? No papelzinho. O cara pagava mais barato ainda. Imagina... Nossa. Hoje em dia, eu fui comprar uma bala bolete, estava 30 centavos, 40 centavos. Nossa. Tá até barato, hein? Hum, né? Pois é. Olha isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, assiste o vídeo daqui. Nossa, esse vídeo rendeu, hein? Um doce, ó. Mais um pouco, cara. Mais um pouco. Precisa de ferro. Hum, entendi.